Mais um dia nessa vila Será que a Chiquinha tá em casa? Deixa eu ver É madrugada, Chiquinha? Deixa eu ver se a Chiquinha tá aqui no quarto dela Parece que ela saiu, Chiquinha Não tem problema, não Que ela tenha saído Eu acho que ela viajou, talvez Acho que o Chiquinha tá em casa Eu vou lá na casa do Godinho, espirinha Não, pra saber eu vou aqui na casa do Chiquinha Chiquinha O Kiko Vem pra gente brincar Kiko Ai Cadê? Existe o Bulldog Kiko A casa dele é escura Kiko Esquece o quarto dele e o quarto da mãe dele Acho que é aqui Kiko Não pode esconder Kiko Kiko O Kiko O que é que tem que esconder É que tem que comer Kiko Tá, tá não Mas esse povo Mas que tá tão Fultou, 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 uma mentira Não, não, não Acho que é muito Kiko Não vai se pôr, não se pôr todo Se eu ter comido um pedaço O Kiko O Kiko Não tem que ter comido um pedaço O Kiko 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 Aqui Onde todo mundo da rua? Não tem ninguém. Nesse barriga ficou pelo lugar. A pessoa não vende de cada uma coisa. Aqui ó, a fonte. Peraí, fonte. Essa casa continua vazia. Agora deixa eu continuar aqui. Onde ele vai? Tem uma casa que sobe aqui. É a casa do Godinus. Por que tem uma casa? A gente tem uma porta aberta. É, com certeza essa é a casa do Godinus. Godinus! Godinus! Cadê ele, Godinus? Agora a gente vai para a escola, se o Godinus não estiver lá. Tá louca, Godinus. Tem essas camas, que legal. Mas Godinus eu posso dormir aqui. Godinus. Eu não tô lembrando, Godinus. Mas não tem ninguém aqui na fila. Sabido. For 50 segundos, eu não sou. O que há? Ou acres nela do aquele lugar de сотрудade. Mas não tem alguém aqui na fila. Pura fácil! Ah, eu sei, eu correi de outra carta, eu só mandei o Chiquinha fugiu por aqui, mas fica aqui, nem a Pathy, porque a Chiquinha e a Pathy, uma vez, brigaram um pouco, causando o outro, sem dúvida, ninguém quer ver a minha cabeça, não sei que eu tenho, viu, fica sentado aqui, eu nunca vi aqui, mas isso é minha sala, ah, mas tudo faz tudo bem, nada O que não dá pra fazer? Será que o Jair nenhum? Ele tá doido, doido, doido Aí dá pra fazer um dia Fazer uma casa da Rafa e tipo Vai aqui fora da Viva Deixa eu ver se sei Essa Daqui é meu Que que é a barraca de refescos Daqui é a barraca do Por que que eu tô pensando em vender refescos? Então eu tive uma ideia Que que tá doido Vender refescos Essa é uma boa Essa barraquinha aqui Eu não sei de que é Deixa eu ver aqui Tem um nome aqui Deixa eu ver Barraca Do Kiko É com certeza a barraca do Kiko Deixa eu ver que é mesmo uma ideia Deixa eu ver O que é ele É um beijoso Esse é só aqui Caramba Nunca consegui ter aqui Seu portão não deixa Eu tenho que esquentar essa carreira Mas não consigo Tô pensando em apontar uma árvore aqui E fazer um cubinho E fazer um cubinho Então eu te chuto Tem uma boa Espera Que que tal amanhã Eu fazer uma casa da árvore Eu sei que aqui no meu barril Tem algumas coisas Eu preciso plantar uma árvore né Então eu vou pegar aqui A minha mudinha Pronto Com isso aqui Acho que vai dar certo Essa mini mudinha Agora deixa eu sair aqui do meu barril Eu vou plantar essa muda Deixa eu ver aonde Tem que pensar Tem que pensar Até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto